MÚSICA 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho voltou e morreu quer alguém comigo? sozinho só vai ser agora todo mundo é vivo só que não vamos coito ó só só se não O que é isso? Não enxerga nada Vamos! Eu vou morrer Alguém salve o grupo Não, não, não Como assim? Eles voaram Os macumbeiros Eu vou morrer Eu vou morrer, socorro Eu não consigo Estou muito leque Minha cama Ai burro Caralho E aí Aê titinê Caralho Caralho Borracha mano Caralho 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 Parece o Timo Rola a boca Por que eu sempre fico sozinho? Pessoal, cadê vocês? Fico sozinho Alguém conhece o mapa? Nem sei onde é que eu to Muito bom Tô no PC Incrivel Como assim dentro do PC mano? Ô louco Aqui, aqui, aqui eu Aqui eu Pessoal Ai, subi, filho da puta Aleluuuu Aqui mano, porra Ai caralho, é essa porra Porra, tá cheio de caralho, filha da puta Espera 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 Ninguém conhece o mapa? Ué, ninguém é suporte? Tô no PC Tô no PC Vou botar Tô no PC Tô no PC A caixa aí A caixa aí A caixa, caixa... aí vem A caixa, caixa, vem Ah... Atrás de você, Wally! Eu matei. Foda-se. Muito bom, parabéns. Planta bomba, planta bomba. E aí, caralho? Eu tô aqui, velho. Foda-se. Achei-o, motherfucker. Vai, vai, vai. Figa-me. Figa-me, pessoal. Bora, 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 bora. Pestrinho Henrique quebrou. 73. Puta, ainda que não muda. Eu vou chamar ele de banana. É verdade. Eu vou morrer, pessoal. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Morre, diabo. Entra logo. Não, perdemos de novo. Isso, isso, dá pra ele. Caralho, mano. Deixa pra isso, pra isso, pra isso aí, mano. Entendeu? A gente dividiu. Entendeu? A gente ainda perdeu a porra do tempo. Motherfucker. Vai morrer, vai morrer. Bora, 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 bora. Novamente. Novamente. Bora, 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 bora. Dá pra porra todo mundo aqui, vai? Que é isso, os bosses? Não vou não, não. Segue-me, segue-me. Acosta, acosta. Tô louco. Tô louco. Que é isso? Que que é isso? Tem, pode matar agora, vai. Morre logo, velho. É que? Uma musul... Morre logo, me espera, me espera, me espera! Tchau, 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 tchau. Meu gato botou um ovo, mas o gato não põe ovo, você se pare de novo. É bombear, é bombear. Ele deveria estar ganhando a cobrir pingo, hein? Socorro, vou morrer. Oh, meu Deus, o que fazer? Eu, meu pau colorado. Fudeu, vou morrer. Fudeu, cara. Fudeu. 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 Vem pra onde? Vem pra onde? Viga o vinho! Viga o vinho! Vem, gordinho! Gaudinho Morre que depois você dá respawn... Morre! Morre! Não tem que ir perto de mim! Não tem que ir perto de mim! A empresa tá chegando já! Morreu? Pronto, aí você aqui! Eita bichinho, retacha! Ae, 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 ae! A caixa, a caixa, a caixa aqui, a caixa aqui! Que caixa, corre mano! Que caixa! Qualquer? Que caixa aqui! Qualquer? Falou, aquela? Vamos conseguir, vamos conseguir, vai! Mأ, vai! Mas não... Tchau, seu smush! Estão no trem? Espera! Espera eu! Espera, espera, espera! Não, vai entrar! Não! Não! Isso daí foi boa hein, velho? Poxa! Vamos assim! Depois de um segundo! Vamos lá, Kinks! Ativemente, a loja Um lente, alguma coisa assim Luz, está bem a ver Está bem vindo No, não é só Não dá pra se mover! Vamos subir uma caixa Não aperta ainda! Não aperta! Eu apertei! Eu apertei mano! Eu apertei! Vou morrer! Ah não! Eu apertei! Eu apertei! Eu apertei! E aí Eu apertei! Tchau!